Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauru e no vídeo de hoje vamos continuar aqui a nossa série de Mario Kart Double Dash Jurássico e sim cara, e dessa vez nós vamos com o Koopa e o Paratroopa. Nossa, eu nem sabia que a tartaruguinha vermelha era para a trupa cara, e olha que eu devo ter visto esse nome várias vezes durante o Mario, mas eu nunca liguei o nome e a pessoa, ou seja, a tartaruga né. Bom, começamos aqui o segundo campeonato do Mario Kart Double Dash, que é o campeonato da Flor de Fogo galera, e vamos começar aqui na primeira corrida cara, é que essa corrida aqui é bem legal, bem bacaninha, gosto bastante de corridas no meio da, digamos, cidade aqui, se bem que aqui não é no meio da cidade, é meio no campo assim, isso aqui, não sei porque esse túnel me lembra bastante o túnel do GTA V galera, não dá uma certa lembrança, né, eu sei que eu estou ficando louco galera, só para falar para vocês, deixa eu já atacar os verdinhos, vai voltar em mim, maldito, nossa, o cara partiu na minha frente cara, que sacanagem, estamos aqui em segundo lugar, tem uma galera viciadinha ali na frente, louca atacando casquinhos verdes, nossa, pega esse ônibus, centopeia gigante, nossa cara, três vermelhinhos na minha frente, ui, passou do meu lado a casquinha verde, dois vermelhinhos vermelho, que coisa mais linda ver esses itens aqui, nossa, é o Yoshi e a mulher do Yoshi ali, não sei se é a mulher do Yoshi, mas pelo lacinho e pela cor rosa, parece bastante ser uma menina, nunca lembro o nome dela ou dele, vocês entenderam né, jurássicos, tem o Yoshi e a mulher do Yoshi, eu acho, eu vou chamar assim que fica melhor, tá, estamos liderando aqui em primeiro lugar, seguidos pelo Yoshi e a sua, né, patroa, digamos assim, passar aqui pelo cantinho, três casquinhas vermelhas, esses itens são os itens que a gente não ataca, ou seja, são os itens que carregam você o resto da corrida praticamente, a não ser que você pegue, obviamente, uma estrelinha, mas como eu estou em primeiro e eu já tenho duas casquinhas vermelhas, é muito difícil que eu vou pegar uma estrelinha estando em primeiro lugar, não sei se vocês sabem, mas, nossa, tomei um vermelhinho na mente aqui, não sei se vocês sabem, mas o Mario, ele tem esse esqueminha de quem tá na frente e não recebe itens muito bons, assim, pra dar uma equilibrada na corrida, é por isso também que, nossa, ataquei bem certinho a casquinha vermelha, hein, jurássicos, só pra, deixa eu atacar pra trás que nós passamos, só pra equilibrar a corrida, então aquela casquinha azul que vem voando e atinge o primeiro colocado é uma casquinha pra dar um equilibrado na corrida pro primeiro colocado não se distanciar tanto, né, galera, porque senão fica um jogo bem roubado, na verdade. Passamos aqui em primeiro lugar, lá o Chico, na primeira corrida, obviamente, né, 10 pontos aqui no nosso campeonato, agora nós vamos pra segunda pista, vamos ver o que que rola lá na segunda pista, eu não lembro direito o mapa que é na segunda pista, ou seja, a pista que é, mas é o circuito do Mario que tem de fundo o castelo da princesa, nossa, cara, que nostalgia, me lembra muito o Mario do 64. Bom, eu vou deixar vocês curtindo um pouquinho o som do game, que vale muito a pena, é muito legal, e já volto, galera. Nossa, saí muito errado, cara. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.